Pessoal, ter um computador potente está cada vez mais difícil, principalmente se você mora aqui no Brasil. As peças ficando cada dia mais caras e também muito mais específicas para quem tem muito dinheiro. Portanto, é muito importante que você saiba configurar corretamente seus programas para que ele funcione na sua máquina. E no vídeo de hoje vamos aprender como otimizar o Photoshop para que ele seja muito mais leve e você continue aí com seus estudos e também com seus trabalhos. Galera, muito obrigado aí se você puder deixar o seu apoio, deixa o seu like, o seu comentário. Essa é uma votação que veio do nosso grupo do WhatsApp, então também muito obrigado para quem esteve votando e participando. Mas vamos nessa então agora para o nosso conteúdo. Galera, a nossa primeira dica é que ela não tem relação com o Photoshop, mas sim com o seu computador. E eu queria que você levasse essa dica exatamente para a sua vida, que você tenha um SSD. Para quem não conhece, o SSD é de uma forma bem resumida e um HD, porém muito mais rápido. Aqui somente para você ter uma comparação, você pode encontrar um HD que tenha 4TB de espaço, que realmente é muito espaço, né? Porém, além do espaço, nós temos uma outra informação que é muito importante, que é exatamente a nossa taxa de transferência. Aqui a gente observa que a taxa de transferência desse HD é de 600 MB. Ou seja, essa vai ser a velocidade onde ele vai estar lendo os seus arquivos, os seus programas, enquanto você estiver ligando ou até mesmo utilizando o seu computador. E agora para a gente ter uma comparação, nós temos um SSD que possui aqui a sua taxa de transferência de 3.500 na leitura e 2.100 MB por segundo na gravação. Ou seja, é um valor bem mais expressivo. E dessa forma, claro que você vai conseguir abrir os programas mais rápidos, ligar o seu computador mais rápido e estar utilizando de uma forma muito mais suave. É muito bizarro observar como uma peça tão pequenininha consegue trazer tanta velocidade. Mas agora você já sabe também que ter um SSD é muito mais importante do que um HD. Ou até melhor, caso você tenha disponibilidade, você pode ter também um SSD e um HD, onde você vai estar instalando os programas no SSD e os seus arquivos no HD. Então agora sim a gente parte para o Photoshop e imaginando que você tenha feito essa configuração de SSD e HD, nós vamos entrar agora em Edit, em Preferences e Spread Disk. E aqui vai ser exatamente onde vamos configurar o lugar que o Photoshop vai estar utilizando para criar arquivos caches ou até mesmo fazer a leitura dos seus próprios arquivos para estar funcionando. Então aqui o nosso objetivo vai ser instalar o Photoshop exatamente no nosso SSD. Eu já observo vários HDs conectados no meu computador, então eu tenho esse primeiro que é um SSD, esse segundo também é um SSD, esse primeiro tem até mesmo aqui Startup, onde então tem o meu Windows instalado. E você vai estar configurando então exatamente no seu, você vai deixar aqui na aba de ativo a opção marcada, dê um OK e reinicie todo o seu computador. Galera, todas as outras configurações vão ser feitas aqui na nossa aba de Preferences, portanto deixa ela aqui aberta. E a nossa segunda configuração, ela vai ser um quesito muito mais visual, porém, antes de mostrar ela eu quero abrir um parênteses, porque eu tenho um vídeo aqui no YouTube mostrando como você pode estar alterando a cor do seu Photoshop. E pode ficar tranquilo, se você quiser fazer isso daí, não vai deixar o seu programa mais ou menos pesado. Então vamos para a segunda configuração e sabe esses arquivos que aparecem aqui no início do seu programa? Eles são exatamente os últimos arquivos que vocês abriram e também salvaram, porém eles deixam também o programa muito mais pesado para ser aberto. Caso você esteja sentindo então muita lentidão para abrir o Photoshop, você pode até mesmo fazer o primeiro teste e ir alterando aqui a forma de visualização desses arquivos. Então clicando aqui do lado você tem uma visualização bem maior, mas você pode estar alterando também, deixando aqui em miniatura, o que torna também o programa um pouco mais leve para fazer a leitura deles. Porém, nós podemos alterar também quantas imagens que vão estar aparecendo aqui no início do programa. E para isso a gente entra então novamente em Edit, em Preferences, porém agora em File Handling. Logo aqui abaixo nós temos então a configuração de quantos arquivos recentes vão estar aparecendo no início do programa. Como default ele já deixa configurado como 20, mas você pode estar configurando como 15, como 5, seja o jeito que você achar interessante. Lembre-se apenas de configurar aqui o seu número, dar ok e depois reinicie o programa. Para cada configuração lembre-se sempre de reiniciar o programa ou então até mesmo o seu computador por completo. Continuando aqui nessa aba, algo muito importante para toda artista digital é que a gente tem a prática de estar sempre salvando o nosso arquivo. Talvez você ainda esteja começando, não tenha essa prática, mas por sorte então o Photoshop libera a opção de Auto Save. Onde ele vai estar salvando então de tempo em tempo o nosso arquivo que realmente salva bastante por conta de vários problemas. E aqui em cima nós temos então a configuração de quanto em quanto tempo ele vai estar fazendo o Auto Save. Começando então por 5 minutos ou então tendo uma distância aí de 1 hora. Por default ele já deixa aqui configurado como 10 minutos, então eu aconselho que você mantenha isso ou então deixe até mesmo em 5. Ou seja, essa é uma configuração que deixa o nosso programa um pouco mais pesado, vamos assim dizer. Mas que garante também que a gente consiga finalizar os nossos arquivos. Para as nossas próximas configurações vamos entrar aqui na aba de Performance e aqui nós temos muitas coisas bem legais. A primeira é conferir se você está utilizando o seu processador gráfico. Você pode fazer isso observando o seu nome escrito, onde o Photoshop indica que ele já fez o reconhecimento da sua placa de vídeo. E a segunda com certeza deixar essa opção aqui ativa onde ele vai estar então utilizando. E galera, caso a sua placa de vídeo não esteja aparecendo aqui, você precisa também garantir algumas coisas. A primeira delas é que ela está atualizada, portanto, baixa aí o GeForce Experience onde você pode conferir as últimas atualizações na sua placa de vídeo. E se mesmo assim ainda não aparecer, você pode conferir então no site da Adobe, onde tem uma lista de todas as placas de vídeo que são compatíveis. Portanto, talvez você tenha uma versão um pouco mais antiga que não é realmente compatível com o Photoshop. Isso daí pode atrapalhar um pouquinho o seu processo, onde você vai ter o zoom um pouco mais lento, finalização de alguns plugins, algumas técnicas, algumas ferramentas aqui do programa. Mas de todo jeito, não é algo que impossibilita que você utilize o Photoshop. Nossa próxima configuração é estar observando então quanto o Photoshop vai estar utilizando da nossa memória RAM. Eu tenho indicado aqui que eu tenho 25 GB livres e ele está utilizando então 17 GB, que indica 70%. Você pode estar configurando isso daqui para mais, para menos, sabendo que claro, todo o processo aí do Photoshop vai estar relacionado com isso daqui. Portanto, finalização dos seus efeitos, finalização de algum plugin, alguma action, até mesmo o zoom pode ser alterado através dessa configuração. Ele já vem como default também aqui em 70%, então já vou manter, nunca tive problema com isso daqui mantendo em 70%. Por último, aqui na aba performance, nós temos também o histórico salvo, ou seja, todos os cliques, todos os processos que você faz na construção de Marte, o Photoshop está salvando isso para que você dê o seu Ctrl Z e retorne também algumas etapas. Só que claro, isso daí também pesa bastante. Portanto, configure da maneira que você achar correta aqui em Story Stages, onde você pode colocar 30, pode colocar 20. Como default, ele deixa em 50 e talvez 50 sejam realmente muitos passos. Então, deixa um valor um pouco menor que você vai ter também um programa um pouco mais leve. E o nosso último tópico, se você é um artista que gosta de ficar testando coisas, seja por sets, actions, brushes, plugins e etc. Eu acredito que fonte não, porque as fontes estão instaladas no Windows. Mas é muito importante que você comece a pensar também na forma de organizar tudo isso. Será mesmo que você precise deixar tudo isso daí instalado, né? Ou não seria melhor se você estivesse exportando e utilizando então somente quando você precisa? Então, tome cuidado para não tornar o seu Photoshop como aquelas tendinhas que você consegue encontrar de tudo, consegue comprar qualquer coisa. Mas é isso então galera, essas foram as configurações principais para tornar o seu Photoshop muito mais leve. E você conseguir então continuar os seus estudos, os seus trabalhos de uma forma muito mais tranquila. Se você se lembra de mais alguma configuração, deixe também aqui nos comentários se a gente vai ficar muito feliz para conseguir então otimizar cada vez mais o nosso programa. Mas é isso, eu agradeço aí muito pela sua participação. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.